Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma macarronada com frango desfiado ao molho, tá bom? A gente vai fazer esse molho delicioso e eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo para fazer esse almoço maravilhoso. Gente, aqui em casa todo mundo ama. Então vamos lá, vou mostrar agora tudinho para vocês. Gente, aqui eu já coloquei uma cebola inteira para fritar, tá bom? Eu coloco um pouquinho de óleo, só para fritar mesmo, não muito óleo, só um pouquinho, para a gente fritar essa cebola. E eu já estou aqui com meu macarrão cozido e a gente vai colocar na panela, passar direitinho depois que a cebola fritar. E eu vou fazer um vídeo específico mostrando para vocês como cozinhar o macarrão e eu vou deixar aqui nos cards ou os links na descrição para vocês. Gente, já estou com o meu alho aqui amassado. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui também nos cards ou na descrição para vocês. Como amassar o alho bem rapidinho e bem fácil aí, tá bom? Bem, já coloquei aqui meu alho, tá bom? Quando a cebola estiver já meio dourando, vocês vão colocar o alho, tá? Vocês têm que esperar esse tempinho aí. Coloca a primeira cebola e espera começar a fritar, depois vocês colocam o alho. Gente, eu vou dar mais uma mexidinha aqui melhor para misturar bem o alho e fritar. Eu peguei essa minha colher aqui, ela é própria para eu usar aqui nas minhas panelas, né? Essas aqui que são antiaderentes, porque se não rala. Então, super indico para vocês, né? Que tem essas panelas para vocês deixarem com mais durabilidade, né? Para que elas não percam aí a antiaderência. Então, vocês usem essas colheres de borracha, tá bom? Gente, já tá no ponto, tá? Quando a cebola estiver nesse ponto aqui, já tá no ponto aí da gente colocar o macarrão, tá? Gente, antes da gente colocar o macarrão, eu acrescentei aqui uma colherzinha de colorau e também de açafrão. Vocês sabem, né? Sempre indico aqui para vocês colocarem uma pitadinha ali de açafrão para ajudar aí na imunidade que está todo mundo precisando. E é muito, muito bom, tá bom? Agora, nós vamos mexer aqui o nosso macarrão devagarinho. Gente, eu tô mexendo com o garfo, porque não tem como fazer isso sem ser com o garfo, tá? Então, vocês façam com cuidado. Para ele desmanchar, a gente vai colocar um pouquinho de óleo, tá bom? E aí, a gente vai mexendo. A gente vai mexendo aqui devagarinho, a gente vai mexendo e vai soltando ele todinho. E aí, a gente vai mexendo. Então, gente, já terminei aqui, já concluí. E vocês têm que mexer muito bem para misturar bem aí o colorau, né? O alho, a cebola, para pegar todos os temperinhos aí e ficar com gostinho bem legal. E fica bem, ó, misturadinho. E ele fica assim bem soltinho, gente. Bem soltinho mesmo. Não esqueçam que eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, tá bom? Ou aqui nos cards, para vocês verem como cozinhar o macarrão. Agora, aqui numa outra panela, eu já tô fritando meia cebola e com alho também. E nós vamos passar agora o frango desfiado. Para quem não sabe como cozinhar um frango, tá bom? Para fazer um frango desfiado, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards ou na descrição para vocês. E a gente vai mexer aqui bem rapidinho e passar aqui. Vamos acrescentar um sazon, um temperinho a gosto de vocês, tá bom? Para a gente deixar esse frango com gostinho bem especial. Gente, eu já mexi aqui. Agora a gente vai acrescentar aqui dentro uma caixinha de creme de leite, tá bom? E vamos mexer bem aqui. Pode ser qualquer marca que vocês tiverem aí, tá? Eu gosto muito dessa, mas às vezes pode ser a que vocês tiverem em casa. E vamos acrescentar mais uma caixinha de creme de leite. E gente, só lembrando que eu usei meio quilo de frango. Cozinhei meio quilo de frango para fazer a nossa macarronada de hoje. E vamos lá. Gente, aqui eu tirei a água da conserva, lavei duas vezes e a gente vai colocar na panela agora. Música 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 Gente, já tá prontinho aqui o nosso almoço de hoje, nossa macarronada, o nosso frango ao molho, delicioso. Aqui vocês podem acrescentar também milho verde se vocês quiserem, tá bom? E mais alguma coisa a mais, se vocês quiserem acrescentar, fique à vontade, deixem aí, usem a criatividade de vocês. Depois volta aqui para me contar se ficou gostoso, se ficou legal, tá bom? Eu vou amar receber todos os recadinhos de vocês. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, da nossa receitinha de hoje, macarronada com esse frango delicioso ao molho, Gente, já deixa um like aqui, tá bom? E também, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque vem muita novidade por aí, vem muito mais receitinha para vocês e sempre tem coisa legal aqui no nosso canal para todos vocês, tá bom? Então, um beijão, que Deus abençoe e até o próximo vídeo! Música